A maior cidade do Nordeste de Minas deu pontapé inicial para a discussão de propostas ao orçamento do Governo do Estado para o ano de 2024. Parte das verbas será destinada a pedidos da população civil. O encontro entre a Comissão de Deputados com Lideranças Populares foi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Teoflotone. Participaram representantes de 15 cidades do Vale do Mucuri. Em discussão, propostas à destinação de verbas do Plano Plurianual de Ação Governamental até 2027. O deputado Marquinhos Lemes, do PT, é o representante da Comissão de Participação Popular. Ele destacou a importância dos debates ao orçamento com a população beneficiada. Nós sabemos que o orçamento que é dedicado para a Comissão de Participação Popular dentro do PPAG é muito pequeno. Mas por isso nós temos um outro mecanismo, que além das emendas dentro desse orçamento, são emendas extraordinárias, não são impositivas, mas também nós temos a forma de requerimentos. Então aquilo que não cabe no orçamento por causa do valor, nós indicamos por requerimentos. Joana Lubac dirige uma instituição para capacitar jovens em Teoflotone. Ela apresentou projetos para ampliar o atendimento na cidade. Isso é nossa tarefa, mais que a defender a APJ, é fazer com que o Mucuri se fizesse presente com as suas várias organizações muito potentes que tem nesta cidade, nessa região e na nossa cidade. Então a gente mobilizou muita gente bacana que vão ter grandes projetos para o valo do Mucuri aqui hoje sendo apresentado para os nossos deputados. A discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental no interior de Minas foi dividida em quatro regionais. Teoflotone, Caratinga, Montes Claros e Diamantina. Teoflotone foi escolhida para iniciar o circuito de discussões justamente por ser, segundo os integrantes da comissão, a área em que o governo precisa ter mais atenção para investimentos no ano que vem. Construir a sede da Cooperativa de Produtores Familiares em Ladainha, no Vale do Mucuri, é o pedido da Adilene para o orçamento do Estado nos próximos quatro anos. Com isso, 24 famílias serão beneficiadas com o aumento da produção agrícola. Eu acho que toda cooperativa deve ter, né? Para a gente fazer nossas reuniões, os nossos encontros, receber pessoas que vêm de fora que vão participar com a gente lá em Ladainha. Então como nós não temos, para a nossa cooperativa é muito importante. Vice-presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado Ricardo Campos, do PT, diz que Teóflotone já conseguiu conquistas importantes com verbas destinadas pelo orçamento do Estado. A implantação da Delegacia de Mulheres é uma delas. O poder emana do povo, que através de seus representados, leva as reivindicações para o Estado. Então o PPAG vai ouvir todo o Estado. Estamos hoje aqui no Mucuri, vamos no Norte de Minas, Jequitinhonha, no Sul de Minas, na Grande BH. E o Estado tem que entender que a vontade do povo é o que vem desse propósito do PPAG. Então nós vamos brigar aí para que o Estado possa abocanhar o máximo de demandas possível. A verba prevista no orçamento do Estado para os próximos quatro anos, pedida pela população, é de 0,5%. O deputado defende que isso seja ampliado para 5%. Eu acho que o justo é atender as demandas mais importantes. E no mínimo, 5% seria o ideal.